Você conhece alguém que tem o terrível hábito de deixar para amanhã coisas importantes que deveriam ser feitas hoje? Detalhe, deixar para amanhã coisas importantes. O detalhe é que o amanhã nunca chega. Quando será o amanhã? Não será. Mas vamos lá, eu vou te contar como você definitivamente parar de procrastinar. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio para o seu desenvolvimento. E hoje nós vamos falar de seis estratégias para você produzir muito mais, elevar seu índice de produtividade e parar de procrastinar. E a sexta estratégia, ela é super, super, super importante. Eu utilizo comigo mesmo e eu ensino para todos os meus clientes de mentoria. Então vamos lá? Ah, e conforme eu for falando as estratégias, já vai deixando aqui o seu comentário. se você usa ou não essa estratégia. Exemplo, estratégia 1, hashtag sim ou hashtag não? Deixe o seu comentário que eu quero saber. Primeira estratégia, esteja atento àquilo que verdadeiramente é importante, não só o que é urgente. E dentro do que é importante, estabeleça o que é prioridade para ser feito e o que não é tão prioridade assim. E se você quiser que eu fale mais sobre como diferenciar o que é prioridade do que é urgente, deixe aqui nos comentários, hashtag quero mais. Primeira estratégia, saiba diferenciar o que é importante do que é somente urgente. Você precisa conseguir estabelecer aquilo que é importante e prioridade. Unir essas duas coisas é isso que você tem que fazer. O restante você pode ou delegar ou até mesmo eliminar, deletar da sua lista de atividades. Agora, se você quiser que eu fale mais sobre como você diferencia o que é importante do que é urgente, do que é prioridade, deixe aqui nos comentários, hashtag urgente. Segunda estratégia, prazer e obrigação. Não dependa somente da sua força de vontade para realizar alguma coisa. Por quê? Porque muitas vezes a força de vontade pode falhar com você. Quer saber a dica? Apele para a força do hábito. Pensa na lista de objetivos que você escreve todo início de ano. Pensou? Se você depender somente da sua força de vontade para entrar em ação para alcançar esses objetivos, talvez você não consiga permanecer na consistência necessária para alcançar o seu objetivo. Se depender só da força de vontade, euzinha aqui ó, tô lascada. E falando em força de vontade, vamos na força do like. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque isso me dá muita força e energia para eu continuar a minha jornada. E quão mais você deixa o seu like, quando você verdadeiramente participa. Com o seu like, com o seu comentário, com toda a sua interação aqui nesse vídeo, ou quando você compartilha esse vídeo, o que o YouTube entende? Que esse vídeo é muito bom e automaticamente ele mostra esse vídeo para outras pessoas. E assim, essa família UAU cresce cada vez mais. Terceira estratégia, descubra qual é a força motriz do seu objetivo, qual é o seu porquê, qual é o seu motivo mais profundo. Essa força, ela será imprescindível, fiquei treinando para dizer isso, imprescindível para você continuar a sua jornada e para você não procrastinar. Inclusive, se você busca se motivar, se você busca elevar a sua autoconfiança, se você busca se empoderar para alcançar os seus objetivos, você está no canal certo, aqui é psicologia aplicada à vida. Pode se inscrever, clicou em se inscrever? Show! Agora clica no sininho, porque assim o próprio YouTube vai te avisar toda vez que tiver vídeo novo no ar. Quarta estratégia, monitore todo o seu percurso. Por que, Gi, eu devo monitorar todo o meu percurso? Porque quando você, ao longo da sua jornada, vai vendo o seu resultado, vai vendo o seu crescimento, o seu aprimoramento, isso te dá muito mais gás, muito mais energia, muito mais motivação para você permanecer na sua jornada. E falando em permanecer na jornada, vamos ajudar com que mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo? Pega o link desse vídeo e compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, para que mais pessoas também possam parar de procrastinar e continuar a sua jornada. Quinta estratégia, sabe aquele recurso do seu celular, do seu despertador chamado Soneca? Sabe? Fala a verdade para mim, você já usou Soneca alguma vez na vida? Eu já usei Soneca, mas ó, a quinta estratégia é você não iniciar o seu dia procrastinando. Como é que você inicia o seu dia procrastinando? Ativando a Soneca. Então, Soneca, risca da sua vida. Já deixa aqui no comentário, hashtag Chega de Soneca. Falando em hashtag, eu tenho uma lista de transmissão, nada a ver, né, hashtag com lista de transmissão, mas enfim, eu lembrei. Falando em hashtag, eu tenho uma lista de transmissão no meu WhatsApp. Se você ainda não faz parte, está aqui o número, eu vou deixar na descrição do vídeo também. Manda um oi para mim lá, oi Di, assiste o seu vídeo de procrastinação. Eu vou te adicionar na minha lista de transmissão. Não é grupo, tá bom? Mas eu vou te adicionar na minha lista de transmissão e toda vez que tem vídeo novo, livro novo, alguma novidade aí que eu invento, eu mando aí uma notificação para você lá no WhatsApp. Sexta estratégia. Faça uma lista dos seus três maiores objetivos e foca nesses três objetivos. Procrastinação é a autossabotagem e você precisa dar um basta nisso. Como? Focando nos seus objetivos e entrando em ação para fazer realizar. Inclusive, se você quer saber mais sobre como dar um basta na autossabotagem, não só em relação à procrastinação, mas também em outras áreas da sua vida, nos seus relacionamentos, na sua autoestima, na sua carreira, eu tenho um curso online chamado Minha Melhor Versão. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio para você saber como é que funciona esse curso. Mas assim, só te dando um spoiler, você tem acesso ao curso por um ano. Ele é 100% online, você pode ver da onde você quiser, quantas vezes você quiser e tem toda a metodologia para você trazer à tona a sua melhor versão, parar de se autossabotar, parar de procrastinar e ter a vida que você deseja. Elevando a sua autoconfiança, elevando a sua autoestima e melhorando os seus relacionamentos. Está aqui o link, é só você clicar e saber tudinho sobre o curso Minha Melhor Versão. Ah, e detalhe, viu? Quando você faz a sua matrícula no curso, você tem 15 dias de garantia. Você pode assistir o curso inteiro, se você quiser, e falar Ah, não era isso que eu queria? Você mandou um e-mail e a minha equipe devolve completamente o seu investimento. Então, clica aí para você conhecer Minha Melhor Versão. Sabe o que eu percebo? As pessoas, elas têm duas opções na vida. Ou elas ouvem no amor, ou elas ouvem na dor. Quando elas ouvem, quando elas tomam uma decisão na dor, logo em seguida, vem a dor do arrependimento de não ter feito antes, de não ter se desenvolvido antes, de não ter parado de procrastinar antes. Agora, quando você decide no amor, também tem um custo. Mas é a dor de entrar em ação. É a dor de pagar para ver. Então, vamos dar um basta na dor do arrependimento e entrar em ação. Qual é o caminho que você escolhe? Do arrependimento ou da ação? Eu te convido para fazer acontecer na sua vida. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!